Hoje o meu recado é para você que vai fazer Enem ou vestibular neste ano. No meio dessa confusão toda, eu quero te indicar a Sala do Saber. Um cursinho online que tem os melhores professores do Brasil, melhor equipe, melhor estrutura, recursos fantásticos, não tem como você não aprender. Além das aulas, você tem resolução de exercícios, você tem todo o suporte para a redação, professores à disposição online para tirar suas dúvidas, a qualquer hora, toda uma estrutura às ordens e à sua disposição. E detalhe, você tem 10 dias para testar a plataforma e ver se você gosta, eu estou oferecendo 10% de desconto e 10 vezes para você pagar. Uma equipe nota 10. É só informar que você viu essa promoção no Congresso Brincar e aproveite todos os recursos que nós temos à disposição. e não deixe de vir depois falar dos resultados que você obteve. Muito sucesso! Ei, você, está cansado de ir para cursinho todo dia? Sair do conforto da sua casa? Você não precisa mais disso para passar no vestibular. Com a Sala do Saber, você estuda aonde e quando você quiser. Sala do Saber é a decisão de quem passa.